Quem disse que é ruim é o nosso significado do ego Tudo que está acontecendo, tudo que acontece De uma certa forma é para o nosso melhor Isso é lei, isso é convicção Você pode não entender naquele momento Você pode não querer aquilo, não aceitar aquilo Não querer com que aquilo acontecesse, é lógico que não Mas existe uma benevolência do universo por trás De tudo que nós pensamos, desejamos E nós não somos co-criadores únicos Todas as pessoas são co-criadores É aquilo que eu falo, por exemplo, eu e a Jax somos sócias Eu sou co-criadora, sou e ela também é Os nossos funcionários, as nossas equipes Também são, então nós estamos emaranhados Nessas vibrações Por isso que só entra na tua vida Às vezes entra na tua vida não aquilo que você co-criou Talvez coisas que aconteceram com você Não foi você que co-criou, foi o outro Mas para você estar metida nisso Você entrou em ressonância com isso Seja por medo que isso acontecesse Seja por ter se defendido disso Ter se protegido disso tanto Que você acabou manifestando esse medo E acabou entrando em ressonância com essa situação Tudo aquilo que está na tua vida É ressonante com a tua vibração Então tudo acontece por uma benevolência maior Do que a nossa compreensão Você pode não entender isso agora Pode ser que não Pode ser que esse entendimento venha com os anos e com o tempo Mas você vai entender que aquilo era o melhor Que poderia acontecer naquele momento É um rompimento de um relacionamento É a perda de um emprego É de repente você que foi roubado Enganado, traído Eu não sei São N situações Você que ficou doente Você que perdeu alguém que você ama Você que não consegue engravidar Você que engravidou Então todas as situações Às vezes é como eu falo assim Claro que nós queremos as coisas Do jeito que nós entendemos Que é o melhor Mas esse é o nosso querer Nosso querer é o nosso ego E o universo ele opera na benevolência do preciso Então o universo te dá aquilo que você precisa Para que você possa ter aquilo que você quer Então dentro de você Existem os teus anseios A tua busca O que você busca todos os dias? O que te move? Então tem as nossas buscas Tem os nossos anseios Tem as nossas reclamações As nossas sombras As nossas máscaras As nossas angústias Os nossos medos Nossos traumas Nossos ressentimentos Nossas mágoas Nossas preocupações E o universo a todo momento Está captando Essas frequências Essas informações E nos trazendo mais do mesmo É por isso que eu falo assim Uma mentira nunca fica escondida Não há como fugir Toda mudança Ela vem de dentro Ela é de dentro para fora É isso que vocês iniciaram No processo Eu vou mudar o que está aqui dentro Talvez aquilo que eu nunca contei Para ninguém Tem o pensamento Que você pensa todos os dias Mas que ninguém sabe E isso também está cocriando a realidade Nós cocriamos a realidade Através daquilo que nós falamos Mas o nosso pensamento Ele também cria a realidade Porque ele não é falado Ele está escondido Mas ele emite frequência A pergunta principal Eu acho que é E aí eu me toquei Foi no treinamento do Tony Robbins Que me toquei Que eu tinha uma pergunta Eu tinha uma pergunta Que rodava na minha mente Todos os dias da minha vida Todos nós temos Todos nós temos Uma pergunta Uma frase Que fica rodando Todos os dias Como se fosse Como é que eu posso fazer isso? Mas por que isso aconteceu? A minha pergunta era Como eu poderia curar o Arthur? Eu era obcecada Por essa pergunta E eu me toquei Que eu fazia essa pergunta Todos os dias Então uma coisa Que vocês têm que entender Toda mudança Que vocês começaram Ela é de dentro para fora É do lado de dentro Que todas as nossas sombras Nossos medos Todas as nossas memórias Todos os nossos traumas Todo o nosso lixo Está O lado de fora É uma projeção É simplesmente Uma projeção Daquilo que Eu guardo Dentro de mim Então a criação Na realidade Ela não parte Daquilo que eu quero Porque é lógico Que eu quero ser feliz É lógico Que eu quero ser amada É lógico Que eu quero um milhão Na minha conta A criação A criação Na realidade É quem você é É a soma De quem você é Então não adianta Você falar algo E você ser Alguém diferente Porque a tua vibração É outra Então a cocriação Na realidade Ela parte Cocriando Mais de quem você é Todos os dias Por isso Que para prosperar Você tem que ser próspero Para ter prosperidade Por isso Que para ser feliz Você tem que ser feliz Para ter felicidade Você tem que ser honesto Para ter honestidade Ela parte Do meu ser O que é o meu ser O meu ser É a soma Do meu pensamento As minhas palavras Das minhas atitudes Daquilo que eu escondo Da sombra que eu tenho Do pensamento Da crença Que fica tocando Dizendo Você é ridícula Você é feia Você não sabe fazer isso Você não consegue fazer isso Você é incapaz Todas aquelas memórias Aqueles pensamentos Que atacamos A nós mesmos Nos menosprezando Nos diminuindo Você se olhar no espelho E falar Meu Deus como eu estou horrível E isso também interfere Na frequência E na função de onda Porque aquilo que eu sou É a tua assinatura vibracional A tua assinatura vibracional Ela é decodificada Pela soma De todas essas Essas faculdades Todos os teus corpos Incluindo O teu diálogo interior Qual é o diálogo interior Que toca dentro da tua mente Que nenhuma pessoa Sobre a face da terra Conhece As coisas que você guarda Então você começa a perceber O quanto o universo é lindo O quanto é incrível Porque se eu tenho aqui Dentro de mim Um trauma Que eu vivi na minha infância Talvez um abuso Talvez eu fui espancado Talvez eu fui esquecido No mercado E eu simplesmente Me senti rejeitado Eu não tenho Eu não posso Passar por essa vida Sem resolver isso Uma vez que eu Escolhi Vim fazer isso E eu não posso Eu não posso Tchau.